Dando sequência no TVC agora, por processo seletivo para a contratação de profissionais para a atuação na Municipal de Ensino lá de Paranaíba. Vai até o dia 5 de dezembro. Alex Santos, tem os detalhes. A Secretaria Municipal de Educação de Paranaíba abriu um processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais para a atuação na Rede Municipal de Ensino. A Prefeitura divulgou o edital nesta semana e conforme a publicação, esse regime de contratação é apenas temporário. O objetivo da seleção é a formação de cadastro reserva para profissionais de níveis alfabetizado, fundamental, médio e superior. De acordo com o edital, as oportunidades são para os cargos de professor de educação infantil, professor de ensino fundamental 1, professor de ensino fundamental 2, também professor especialista em educação especial, professor de sala de tecnologia educacional, além de psicólogo, assistente social, psicopedagogo, monitor de educação infantil, serviços de apoio, motorista de transporte escolar, cozinheiro, inspetor de alunos feminino, serviços gerais feminino e também serviços gerais masculino e vigia. Para concorrer a uma das chances, é necessário que o candidato comprove o nível de escolaridade exigido à função em que deseja atuar também tem a idade mínima de 18 anos, dentre outros requisitos que constam no edital. O processo seletivo simplificado será composto por avaliação curricular de títulos e experiência profissional e com inscrição gratuita. As inscrições começaram no dia 23 de novembro e vão até às 13 horas do dia 5 de dezembro deste ano por meio do preenchimento de formulário eletrônico, que foi disponibilizado no site da Prefeitura de Paranaíba. Ao serem admitidos, os profissionais deverão cumprir jornadas de 20 a 40 horas semanais e contarão com remuneração mensal de R$ 1.228,00 e R$ 3.214,00. Os profissionais selecionados atuarão nas escolas na zona urbana e rural, além também de centros de educação infantil.